O Revista TST está de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. A empresa brasileira de correios e telégrafos e os sindicatos que representam os empregados da categoria aprovaram a proposta de acordo coletivo apresentada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Serão mantidas todas as cláusulas do acordo anterior e os salários vão ter reajuste de 3,68%, calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice também será aplicado a vantagens como auxílio para dependentes com deficiência, reembolso creche, vale-refeição, alimentação e transporte. O modelo do Plano de Saúde dos Empregados ainda está em discussão. Essa é a primeira vez em mais de 20 anos que correios e sindicatos da categoria chegam a um consenso sem a realização de greve. O ministro Renato de Lacerda Paiva vai designar audiência para assinatura do acordo.